O mar vai se abrir, pelo nome, a igreja atravessar, pelo nome, pés enxutos vão estar, pelo nome, pelo nome de Jesus. Obrigado Senhor, presta atenção. As muralhas vão cair, pelo nome, o inferno estremecer, pelo nome, todo mal vai sucumbir, pelo nome, pelo nome de Jesus. Pelo nome, o inferno estremecer, pelo nome de Jesus. Pelo nome, o inferno estremecer, pelo nome, o inferno estremecer, pelo nome, o inferno estremecer. O inferno estremecer, pelo amor, o inferno estremecer, pelo nome, o inferno estremecer. Pelo nome, pelo amor, o inferno estremecer, pelo nome, pelo amor, o inferno estremecer. Pelo nome, o inferno estremecer, pelo amor, o inferno estremecer, pelo nome, o inferno estremecer, pelo nome, o inferno estremecer. Pelo nome, o inferno estremecer, pelo amor, o inferno estremecer, pelo amor, o inferno estremecer. E você canta a igreja, amado Canta a igreja Uma nova canção Uma nova canção Uma nova canção Que recebe o destino Que é? Uma nova canção Não pare, o Senhor vai batizando o teu Espírito, Senhor Muitos nem sabem o que é isso Amém, Jesus Mas eles vão compreender Obrigado, Jesus, porque na missa de hoje Mais do que nunca cresce a palavra Deus da sua vida Deixe Jesus ser o Deus da nossa vida Como assim, padre? Muitas vezes nós queremos roubar o lugar dele Idolatria Isso é idolatria Querer E muitas vezes Nós colocamos coisas no lugar Pessoas no lugar Não Deixe Deus ser Deus Amém? E por isso canta a igreja Canta a igreja Canta Uma nova canção Uma nova canção Uma nova canção Uma nova E recebe do Espírito Uma nova canção Canta a igreja Uma nova canção Uma nova canção E recebe do Espírito Uma nova canção Uma nova canção E que o céu E que o céu E que o céu Uma nova canção 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 Uma nova canção